de novo gente é complicado tem 10 dias que eu consegui depois de 10 dias que eu consegui lavar meu cabelo olá família Cicatinha gente eu estou aqui para falar do nosso relato do parto acordou aqui não deixa a gente de gravar alarme falso ele está dormindo ele deu só um chorinho mas vou estar dormindo então gente porque já que o torre está isso e é o relato de parto gente o torre está aqui porque o torre eu posso dizer que é o nosso parto de novo gente é complicado eu vou contar para vocês o nosso relato de parto então vem com a gente então já vai deixando seu like você que é novo que está passando agora pelo canal se inscreva no canal estamos falando baixo para o nosso bebezinho que está toda hora pegando a peça na gente eu vou lá ver ele ainda está dormindo então gente começaram a minha contração na terça-feira de manhã eu amanheci com contrações mas bem pouca e o que foi que eu fiz a gente chegou fui na rua comprar algumas coisinhas resolvi algumas coisinhas eu andei a rua toda a noite ainda passei no shopping ainda lanchei tudo e sentindo contrações mais de leve quando chegou no shopping a gente teve a ideia de ir para Salvador para poder tentar até lá não foi amor aí torre vai contar como foi lá em Salvador as maternidades que a gente foi até lá no carro chamei meu pai para me acompanhar também a gente desceu para Salvador fomos na ilusão de conversas de ah que Salvador tem maternidades melhores né aí a gente desceu quando chegou lá nas maternidades de Salvador a gente foi em quatro eu não vou citar nomes agora porque eu não lembro assim direito o nome delas e posso acabar falando errado o nome de algumas mas a gente foi em quatro quando chegava na entrada dessas maternidades estava cheia e as mamães com barrigão com barrigão tudo sentado assim na calçada assim ela tudo sentindo dores uma calamidade horrível aquela cena ali aquelas mães naquela situação tudo jogada assim como se fosse nem bicho a tratar daquele jeito sabe a gente que estava desde de manhã sem ser atendido sem passar pela triagem já era quase dez da noite e aí o pessoal assim no chão e tal aí eu não queria ver minha mulher se meter daquilo né botei dentro do carro falei com meu pai vamos voltar para Camassari viemos embora para Camassari aí quando chegou aqui no hospital geral ainda cheguei em casa ainda comi alguma coisinha fui para o geral era o que? quase onze horas chegou lá para nossa surpresa estava vazio não tinha ninguém e por incrível que pareça a mulher da recepção ainda comentou que momentos antes estava lotado então acho que foi um momento que a gente rodou em Salvador porque se a gente tivesse logo ido para o geral provavelmente a gente ia passar uma dificuldade sabe? um perrengue e aí Deus fez a gente ir lá para perder aquele tempo ou ganhar aquele tempo a chegar no HGC aí quando a gente chegou no HGC aqui na Maçari aí estava vazio a gente foi logo atendido por uma médica maravilhosa acho que é nociana se não me engano maravilhosa o plantão dela sabe? e aí atendeu Jaque super bem e aí onde foi aí ela fez o toque ela chegou para mim e falou ó Jaque você está com um centímetro de dilatação pode ir para casa para você não ficar aqui no hospital não ter necessidade você vai para casa se ficar forte provavelmente você vai ter amanhã aí o hospital aqui pertinho de casa a gente veio para casa e aí a gente foi dormir entre aspas só que eu comecei a sentir muita contração aí eu falei para a Andressa eu falei Ana você dorme um pouquinho amor porque a contração está aumentando qualquer coisa eu te chamo e aí quando foi quatro horas da manhã não aguentei mais a contração estava muito forte aí a gente foi para o geral de novo quando chegou lá a gente chegou lá eu fui atendida quatro e meia da manhã a médica já tinha mudado de plantão estava um outro médico que é o Dr. Luciano que é bem conhecido aqui em Camarçarei também nos atendeu super bem não é atoa que ele tem essa fama de um médico exemplar que é muitos anos de carreira mais de 30 anos de carreira e ele já estava a gente super bem e aí ele fez o toque e disse que eu estava com quase quatro centímetros de dilatação e que iria me internar me internou eu fiquei em um leito eu e o Torre e o Torre comigo o tempo todo e incrível é que como Deus trabalha na vida das pessoas esse hospital geral é sempre lotado sempre é difícil de achar vaga tem gente que fica na maca tem gente que fica sentada não é uma coisa de calamidade mesmo que só o governo veio para ajeitar isso e aí quando a gente chegou tinha os cabelos tinha um único leito que o médico chegou e fez eu poderia te mandar de volta para casa porém como você já está com quase quatro ou quase dilatação eu já vou te internar e aí um único leito que tinha ficou com a gente e a gente não dividiu o leito com ninguém no início não dividiu com ninguém só era nós mesmo do leito e foi maravilhoso e aí foi onde começou tudo e aí eu me internei às cinco da manhã e aí foi onde começou o pesadelo por causa da troca de plantão Luciano saiu do plantão dele entrou outros plantões entrou outros médicos e as pessoas algumas pessoas de lá da receita da enfermaria muito tratou a gente muito por ignorância lembrando gente que esse vídeo aqui o relato que a gente está fazendo a gente não vai agravar todos os médicos nem todas as enfermeiras técnicas e recepcionistas porque teve o lado bom e o lado ruim a gente vai relatar os dois lados só que esse plantão que a gente está começando a contar agora já é um plantão horrível que teve tá bom? horrível tratar a gente mal e teve a recepcionista também lá que tratou a gente super mal já que falava que estava com dores ela falava que ia piorar que aquilo não era nada horrível horrível, horrível, horrível teve uma que ela foi tirar meu sangue ela teve que tirar o sangue para fazer a coletagem para poder fazer o exame depois ela me tratou super bem eu falei com ela das dores quando a recepcionista falou que ia doer muito mais ela falou não, mas o importante é você ter seu filho com saúde ela me tratou super bem então pessoas que são mais humildes no hospital muitas vezes tratam a gente melhor do que pessoas que tem cargo alto então aí até aí estava tudo bem eu estava achando que eu ia sair no máximo uma hora da tarde que meu neném ia nascer até uma hora da tarde que ia ficar tudo lindo porque eu estava sentindo contrações ia sentir uma dor e depois ia ter eu estava iludida né? e aí ela foi mandou tirar roupa e fechar aquele roupão branco e tal aí fui para a sala com o toque as contrações começaram a aumentar aí em vez de quando veio o enfermeiro fazer o toque e nisso gente começou a ficar muito forte as contrações chegou a moça lá com 5 cm de dilatação eles induziram eles colocaram logo na sala de parto ela teve logo 5 cm então quando começou a chegar 7 cm de dilatação as dores aumentaram muito e o Artuzinho já estava fazendo força para sair então assim se tivesse me levado para a sala de parto eu teria tido o Artuzinho só que não levaram e aí o que foi que aconteceu? eu fiquei lá comendo dor comendo dor até então tudo bem gente porque é normal sentir dor para ter um parto normal eu sei disso tá bom? até então estava tudo nos conformes e aí o médico quando eu perguntava alguma coisa tratava com ignorância respondia com ignorância até então os toques aí não doía tanto né? e aí a enfermeira fazia toque o médico fazia toque trocava plantão que lá troca plantão muito rápido e aí trocava plantão a que saia do plantão fazia toque a enfermeira fazia toque voltava do plantão outra enfermeira outra médica tudo fazia toque e aí começou a doer esses toques e aí o que foi que aconteceu? quando eu do duas isso eu entrei lá quatro e meia da manhã tá? de quarta-feira quando foi duas horas da tarde eu já estava com muita dor e aí a médica falou assim eu vou estourar sua bolsa o médico falou aí estourou minha bolsa duas horas da tarde e nisso que estourou a bolsa falou que eu já podia fazer que já ia aumentar a contração e a dilatação eu já estava com mais de sete eu comecei a fazer força toda vez que vinha a contração eu fazia força pra ver se vinha mais rápido eu agachava fazia agachamento fiquei lá numa cadeirinha lá me balançando fiquei fazendo exercício lá dentro da sala mesmo pra poder acelerar só que nisso gente eu já estava gastando minhas forças muito tanto eu quanto o Artuzinho e o que foi que aconteceu? quando eu estava com quase um oito centímetro essa dor começou a ser muito mais forte o Artuzinho começou a mexer muito a minha barriga fazia muito zigue-zague e eu não aguentava mais ficar sentada eu não aguentava mais ficar deitada as vezes eu pulava da cama as vezes eu deitava se eu deitasse de lado doía e eu dizendo a médica doutora eu não estou aguentando de dor e eu comecei a gritar comecei a gritar comecei a escorrer a minha dor e eu não aguentava mais e eu cheguei pra torre e falei amor eu não sei mais o que eu faço tá doendo muito pede ele pra fazer cesárea eu não aguento mais eu não tinha mais força porque minha força já tinha agachado todas e aí o médico chegou pra mim e falou assim você sabia que parir não é fácil você sabia que o parto dói então pra que você foi querer parir? começou a falar coisas começou a mostrar vídeo do youtube de cirurgia de parto de cesárea que deram errado e aí eu comecei a... quando eles começaram a fazer o exame de toque comecei a sangrar muito minha cama estava cheia de sangue e aí eu pedia pelo amor de Deus pra fazer cesárea e nada nada desse fazer cesárea e aí gente eu queria tomar banho eles não dava roupa limpa pra gente tomar pra eu tomar banho e o torre lá me acompanhando o torre ele limpava o sangue eu sei que tem muitos pais muitas mulheres aí que vão ficar revoltada com essa situação me dava vontade de voar em cima do médico dava dava vontade porém se eu fizesse isso eu iria ser preso ela iria ser mais maltratada ainda eu tentava falar com ele mas não é um direito dela escolher também entre cesárea e normal ah mas que vai levar mas que é melhor ela ter o parto normal ah que ela vai submeter a uma cesárea de último caso a gente faz uma cesárea de último caso não sei o que tem que aguentar as dores só ficava jogando na cara essas coisas tinha uma médica lá mesmo gente porque assim mandaram eu andar eu fui andar no corredor mas comendo dor não aguentava de dor e aí eu passei por uma médica eu lembro que eu passei por uma médica ela lá conversando com os outros pacientes e tal e aí eu passei por ela e eu tava tanto desespero eu falava com o médico doutor pelo amor do que você tem a Deus me bota na cesárea eu não aguento mais de dor aí ele falou assim pra mim não bote Deus nisso porque Deus não tem nada a ver com isso ninguém mandou você emprenhar bem assim e aí na hora que eu fui passando pelo corredor tinha uma médica passando aí eu segurei na mão dela né gente porque assim quando ela passou eu tava querendo socorro porque eu queria ir pra cesárea e aí no que ela passou eu peguei na mão dela assim sabe pra pedir um socorro e ela chegou e desfeio de mim tirou minha mão assim sabe e deixou batida não respondeu não olhou pra cara de Jaqueline e Jaqueline segurando a mão dela ela fez assim ela fez assim sabe gente achei aquilo tão pouco caso sabe eu não ouvi uma palavra de conforto se não fosse o torre comigo o tempo todo eu acho que eu não aguentaria porque eu não tinha mais força e eu dizia pra ele assim amor pelo amor de Deus faz alguma coisa me ajuda eu ficava até com pena dele porque ele dizia amor o que você quer que eu faça amor o que você dá vontade até de se sequestrar ao hospital e mandar fazer a sua cesárea mas eu não posso fazer isso eu falei eu sei amor eu sei mas gente é um desistema tão grande assim sabe um desistema tão grande que eu não sabia o que fazer eu achei que eu não ia aguentar é humilhação né porque esses mesmos médicos no particular quando fala nisso aqui no bolso atende todo mundo perfeitamente bem mas quando é no público eles tratam as pessoas como se fosse um animal sem dono sabe como se fosse sei lá pessoas que pessoas eu não sei nem definir esses tipos de médico sabe agora não agravando a todos como a gente sempre fala não agravando a todos porque teve os pontões bons não agravando a todos e não é dizendo que o parto de vocês que está aí do outro lado vai ser da mesa do mesmo jeito gente porque cada caso era um caso chegava gente que tinha rapidinho não passava nem por esses maltratos aí que já passou gente ai o torre ficava mandando fazer contração tentando me ajudar me limpando a minha cama estava cheia de sangue não aparecia ninguém para estar limpando a cama de Jack não aparecia ninguém para estar arrumando trocando os lençóis de Jack sanguentado eu que tinha que sair na recepção para trocar sabe eu que tinha que pegar os panos para levar para jogar dentro do baldão lá de coisa suja porque ninguém tinha coragem de entrar lá ninguém tinha coragem para limpar Jack eu que pegava os papéis papel de mão sei lá lenço daqueles pegava abria as pernas da minha mulher ficava limpando com maior cuidado com maior amor sabe ele foi me dar banho eu estava cheia de sangue água do chuveiro bem gelada lá né e ai eu fui tomar banho e tudo ai torre falava assim amor cuidado para o neném não nascer no chuveiro eu disse amor tomara que nasça porque eu não aguento mais ficar aqui ai ele dizia assim amor tenha força amor tenha força para sair disso aqui para sair dessa agonia amor só você pode se ajudar mas eu não tinha mais força ai as vezes ele falava assim faz força amor faz força quando vem a contração ai eu segurava na perna assim ai quando eu fazia força ele olhava assim para ver se coroava alguma coisa né a cabecinha ai eu fazia aquela força fazia aquela força que eu achava que eu estava fazendo mas eu não estava mais fazendo força e o Arturzinho ele acabou ficando quietinho ele também acho que dormiu acho que ele não tinha mais força e ai nisso para resumir um pouco para vocês para não ficar muito grande o vídeo o que foi que aconteceu isso já estava chegando a noite e o médico lá né que estava falando que miserável do médico na verdade né porque assim a gente ficou muito arraba dele porque podia ter feito a cesárea eu não metava mais a gente não tinha mais força e o mais ridículo dele era ironia toda vez que eu entrava dentro do quarto ele soltava uma ironia uma ironia eu estava perto de perder a cabeça com aquele cara toda vez só estava ironia entrava dentro do quarto ai quando vinha ele quando vinha ele assim estava vontade de chamar ele de novo para pedir ajuda ai Torre pegava você na minha mão e falava não amor não adianta não se humilha porque ele não vai fazer nada já ele não vai fazer cesárea e eu disse amor não vou continuar gente eu sei que é errado mas por um momento eu pedia que eu fechasse o olho sabe mas eu pensava mais no meu filho eu não queria perder meu filho é assim eu queria ter normal porque disse que a recuperação é boa e tal então eu tinha vontade de ter normal tem muita gente que tem normal e disse que foi maravilhoso gente não quero agravar todos mas eu fiquei eu mesmo fiquei traumatizada pela forma que eu fui tratada ai sim esse médico falou assim isso duas horas da tarde tinha rompido minha bolsa ai quando foi de noite era seis e pouca da noite ele falou assim daqui a pouquinho eu vou embora vocês vão se ver livre de mim e ainda tirava onda ai quando foi ele saiu de lá o plantão dele acabava sete horas ai quando foi sete horas ele chegou lá e falou assim falta cinco minutos e foi embora para vocês se ver livre de mim brincando né e ai eu já estava com ar na cara dele e eu não conseguia e outra coisa gente só lembrando também que na hora a gente vai lembrando né gente por isso que as vezes eu volto assim no tempo que eu vou lembrando as coisas o que que acontecia eles esqueceram de levar almoço para a gente eu não ia aguentar comer mas o torre estava sem se alimentar gente desde a terça-feira eles não levaram almoço para mim nem para a torre eu estava sem comer desde a terça-feira porque eu não aguentava botar nada na boca eu estava fraca eu estava com sono as contrações vinham eu cochilava assim em pé ó quando a contração vinha eu sabe eu acordava assim aquela dor eu pulava eu não sabia o que fazer eu abraçava a torre eu não sabia ele me levava para o chuveiro aquela agonia ai esse médico falou assim daqui a pouco vocês vão se ver livre de mim aí fez o toque e quando ele fazia o toque essa última vez parece que foi para ele realmente castigar a Jaqueline a última vez o toque dele para ele sair do plantão meu deus quando ele fez aquele toque gente que ele colocou assim fez o toque apertou a minha barriga em um ponto lá gente eu achei que eu tinha morrido ali nossa meu deus que dor gente que doida para piorar ver a outra enfermeira e fez outro toque também junto com ele ai ele chegou e falou assim caindo para 9 centímetros gente o que é 9 centímetros para quem vai cortar para quem vai tentar tirar gente ele não podia ter feito meu pato ali com aqueles 9 centímetros ai ele pegou fez a mulher fez e foi embora ai entraram uma médica e um médico maravilhosos o caso mudou o plantão e foi batado por deus mesmo porque ele chegou na sala e falou assim você ainda está aqui você ainda não teve porque já devem ter passado informação para ele isso minha bolsa tinha sido estourada duas da tarde já ia dar 8 da noite era 7 e pouca ai ele foi lá e falou assim deixa eu ver o deixa eu ver quanto centímetros você está Jaque Dona Jaqueline só que quando ele veio eu estava tão traumatizada com esse toque acho que eu já tinha levado mais de 10 toques eu falei assim não doutora não faz toque em mim mas não porque ele fez agora em mim o outro médico ai ela chegou e falou assim não mas é porque mudou o plantão eu tenho que fazer de novo eu falava pela amor de deus eu não aguento mais toque ai ela fez o toque e ai ela falou assim nossa está quase 9 ai o médico veio e tinha que fazer também ai eu falei não doutor por favor ela já fez não mas eu tenho que fazer também ai fez olhou o coração dele tudo ok vamos 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 botar esse menino no mundo quer dizer o mesmo o mesmo centímetro que o outro falou que estava ele falou que estava ele falou vamos botar esse menino no mundo a médica pegou na minha mão ela falou você aguentei a dano eu falei aguente que a sala era pertinho ela segurando a minha mão foi comigo ai eu perguntei se ele podia entrar na sala comigo a médica falou não se tiver roupa ai disponível pode sim sem problemas porque ele estava me ajudando desde o início que o torre estava me ajudando ai eu cheguei e fui para a sala ai o torre foi para outro lugar lá para poder vestir a roupa e ai o médico falou não por mim também tudo bem e o médico cantando gente o médico estava sabe bem tranquilo ele tinha acabado de entrar no plantão parecia ser uma pessoa maravilhosa e até tanto que na sala dele ele estava ouvindo acho que louvor né estava ouvindo coisa de música de igreja mesmo e tal evangélico e ai eu entrei lá na sala o torre veio logo depois já todo arrumado e o torre ficou do meu lado e ele chegou para mim na maior paciência eu não tinha mais força eu achei que eu não ia ter mais força e ai eu tentei naquela mesa e ai ele falou assim para mim eu vou ter que cortar eu disse tudo bem tudo bem gente o corte para mim não foi nada meu maior medo era o corte lembra que eu conversei com vocês que meu maior medo era o corte era a costura assim da anestesia eu não me preocupei com isso porque eu não sentia mais dor para mim era aquilo ali que eu estava sentindo e ele falou não vou ter que dar um corte não tudo bem eu estou pode cortar pode cortar pelo amor de Deus ai ele fez o corte ele falou não mas eu vou fazer anestesia em você tá bom ai ele fez o corte no que ele fez o corte ele falou assim pode ser que você sinta uma bliscadinha mas é porque você anestesia não pega você me avisa tá bom ai eu não estava sentindo dor de lado não gente minha dor era das contrações e ai ele fez o corte e a médica ficou lá embaixo ficou na parte de baixo torre aqui do meu lado e ele foi ele falou para mim vou ajudar você vou só empurrar sua barriga um pouquinho para tentar ajustar e tal e ai gente eu fiz umas 5 forças que eu não sei de onde eu tirei aquelas forças ele falou assim você faz a força como se você fosse fazer o número 2 né vocês devem saber disso então eu fiz força e ai aquela força que não sei de onde veio torre aqui dizendo para mim amor eu estou vendo a cabecinha dele amor é bem peludinha amor cabeludinha e tudo eu estou vendo me incentivando e ai ele dizia assim pode ter calma já pode ter calma dona Jaqueline quando vir a contração tudo no seu tempo você faz a força ai teve uma hora que eu fiz ai fiz umas 4 vezes e não deu certo e ele eita que o Artuzinho está danado não está querendo vir ao mundo pera ai tu fala que o Artuzinho ele está chorando ali então meus amores tive que dar uma paradinha aqui porque teve alguém que acordou né para mamar então ai o que aconteceu eu fiz a última força e ai na última força ele falou agora vai ai quando ele falou aquilo eu fiz toda a força que eu tinha ainda e ai ele falou faça força mas quando você fosse fazer cocô ai fiz muita força ai fiz a força ai deu uma pausinha uma pausa bem rápida e fiz de novo e ai eu senti meu bebê saindo nossa parecia que gente se vocês quem não assistiu o vídeo assista o vídeo do parto eu não tinha nem mais força para nada eu fiquei verde sabe tanta força que eu fiz e ai o Torre ficou preocupadinho porque tem alguns bebês quando nascem né amor é quando ele nasceu né que eu olhei assim que eu estava segurando a perna dela dando palavras de conforto tanto que a médica falou papai você está de parabéns os papais tudo desmaiam quando vê isso e vê essa cena e eu não eu aguentei e ai quando o bebezinho nasceu que o médico pegou o bebe Arthur no colo me veio logo o desespero né porque quando eu olhei que vi ele calado não respirava estava quieto não sei nem se tinha batimento nessas horas do titinha estava aqui assim na mão do no braço do médico e não chorou ai o médico pegou na hora começou a bater assim eu na cabeça oh meu Jesus oh meu Jesus que nada aconteça com meu filho meu Deus que ele venha ao mundo ai abriu o berreio que não é choro é grito que Arthur tem tu grita não chora não daqui a pouco vocês vão ver quando começar e ai nasceu nosso bebê nasceu também ele tinha nascido com um caroço assim na cabeça que eu fiquei imaginando que era alguma anomalia alguma coisa sabe ai perguntei também logo o médico ai o médico comunicou não papai pode ficar tranquilo que está assim porque é a passagem que tem né na mulher naquele lugar é a passagem que é muito estreita então para abrir caminho acaba que ele vai para o lugar que tem que ir para conseguir passar pelo canal entendeu e ai quando passou que nasceu para que esse caso acontecesse com vocês vocês ficarem calmas tá bom ai depois voltou ao normal ele explicou que depois voltava ao normal voltou ao normal o bebê Arthur não está com aquele negócio assim na cabeça voltou ao normal tá bom então gente ai depois disso ai o médico chegou e falou que ia fazer a costura e aquela preocupação que eu tinha de fazer a costura dos pontos que eu tinha no início da gestação passou ai eu falei para ele não tem problema não ele falou assim não mas a gente vai dar anestesia mas pode sentir um belisquinho eu senti só um belisquinho gente não me incomodou em nada a comparada a dor que eu tive do sofrimento que eu tive então aquilo para mim não foi nada eu não sei quantos pontos foram porque eu não perguntei nem lembrei de perguntar teve algumas pessoas que me perguntou quantos pontos ele veio mas eu não sei mas eu creio que uns 4 por ai 4 a 5 mas foi tudo certinho ai ele colocou o bebê em mim como vocês viram quem não viu assiste o vídeo do papo tá bom e ai ele ficou o Arthur ficou o tempo todo comigo não foi amor graças a Deus a gente foi lá para a sala e o Torre ficou o tempo todo comigo e eu quero agradecer aqui na frente de vocês ao meu marido por ter estado por estar presente comigo me apoiando me dando carinho me dando amor se não fosse você eu não tinha gostado eu tenho certeza disso então eu só tenho a agradecer a você por estar do meu lado sempre não só hoje gente mas sempre ele esteve do meu lado e nesse momento tão maravilhoso obrigada viu se não fosse você eu não ia aguentar é tanto gente que depois do parto eu passei uns 2 dias ainda sem conseguir dormir porque eu ficava toda vez que eu cochilava eu ficava ali pra me dar de dor viu se não fosse você eu não ia aguentar amor obrigada pela paciência pelo carinho pelo amor viu pelo sentimento o maravilhoso mais do que você é comigo viu obrigada mesmo e agora graças a Deus tá tudo bem né gente agora eu tô com o meu cotôde aqui e em relação ao meu parto gente que eu tenho a dizer que vai depender do do plantão então não caia na besteira de ir pra Salvador porque aqui no geral fomos bem atendidos tudo limpinho não foi amor a organização tudo organizadinho tratar a gente bem e tudo só esse pré-parto aí que a gente teve essa complicação mas diante de antemão não precisa se preocupar não viu gente a comida chegou bem o café o almoço vira a gente direitinho atenção tudo direitinho lá na sala o Torre deu banho lá no filhinho da Carla lá de uma moça que tava na sala também que ela tava sozinha não foi amor o Torre deu banho nele e não gostava a gente pegou amizade com o pessoal da limpeza com as enfermeiras tinha muita gente boa lá então a gente não tem o que falar do geral só de alguns plantonistas que tratam a gente mal mas aí se vocês me perguntarem e você já que pretende ter outro parto normal o que é que você achou do parto normal gente pra mim foi traumático pra mim mas tem muita gente que fala que prefere ter sempre o parto normal eu particularmente se eu for ter um outro filho eu só vou ter se eu puder ter um parto cesárea porque tem gente que fala assim ah não já que mas é o primeiro filho dói mas o segundo em diante não dói mas eu não quero correr esse risco novamente viu então eu prefiro se eu for ter de novo ter parto cesárea que a recuperação demora uns diazinhos mas não vou sentir tanta dor gente então esse foi mais um vídeo nosso esse foi o vídeo do relato tá bom esperamos que vocês tenham gostado sendo que não leve tudo ao ponto de faca tá bom que com vocês pode ser tudo diferente e como já que já tinha comentado são plantões diferentes também então a gente tem muito a agradecer as pessoas que trataram a gente bem no hospital geral aqui de camasari que trataram a gente bem da limpeza do porteiro do vigilante até passando pelos médicos chegando na limpeza lá na enfermaria que trataram a gente bem muito obrigado que Deus abençoe vocês grandemente tá bom e quem não tratou a gente bem esses médicos otários aí que não tratou a gente bem desculpa a palavra que Deus abençoe e ilumine a sua cabeça para que você possa tratar outras pessoas como ser humano tá bom porque ninguém merece ser maltratado e já é bíblico que você tem que amar o próximo como a ti mesmo então é isso gente e tem um videozinho que a gente fez aqui no intervalozinho o Cartuzinho mandou um sorrisão para vocês titias e titias então não perca aí no final do vídeo vai ter um beijinho o beijinho não o sorrisão né o Cartuzinho deu para vocês aí espero que vocês gostem e ele tinha que aparecer né gente beijo meus amores beijo obrigado pelo carinho está bom e meu parto foi normal ou anormal né tchau tchau oi meu Deus ���asy oi oi meu Deus oi papai lindo oi papai Meu Deus, eu já acordei, pai, eu acordei, zoada, que zoada é essa, meu pai? Ô, 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 papai lindo, ô, papai, papai, ô, meu Deus do céu, ô, meu Deus do céu, ô, papai. Eita, que sorriso, sorriso lindo.